Perdi um domingo de sol em Floripa para assistir a imersão sobre youtuber business do Abraham. E nesse vídeo eu vou te contar se valeu a pena os pontos negativos, pontos positivos e o conteúdo que aprendi lá. Então abre logo essa tela, fica à vontade e assiste até o final para entender o que está acontecendo e o que vai acontecer por aqui. Mas antes de falar o que houve lá na imersão, eu preciso falar primeiro do Abraham. O canal dele atingiu um marco de 100 mil inscritos em um ano. Gente, 100 mil inscritos em um ano de youtuber. E ele prega que se ele fez, nós também conseguiremos. Isso me dá muito entusiasmo. No canal dele, os vídeos têm uma super produção cinematográfica, com roteiros hipnóticos e também um personagem com uma voz misteriosa e super teatral. Eu indico muito, se você não conhece, depois passa lá para conhecer o canal dele. E daí, indo lá, provavelmente você vai acabar entrando ali no funil de vendas dele, porque eu nem sei dizer como. Mas nesse domingo, lá estava eu, com papel e caneta na mão. Afinal, eu queria enxergar o mundo antes de todo mundo, né? Nas primeiras horas, ele contou aquela jornada do herói. Depois, ele citou algumas ferramentas. Entre elas, uma me chamou a atenção, pois ele disse que não usa mais o Google, só ela. Eu acho até que eu vou fazer um vídeo depois sobre essa ferramenta. E daí, já estava quase dormindo quando ele veio com a frase A melhor forma de desenvolver pensamento crítico e inteligência é aprender a escrever. E isso me conectou muito, pois eu estou utilizando muito diariamente nos meus exercícios de mentalidade. Eu faço uma escrita intuitiva. Então, eu estou ali com o meu caderninho. Sempre que eu tenho uma ideia, alguma coisa perturbando a minha cabeça, eu vou lá e já escrevo, anoto, né? Mas esse é um assunto para outro vídeo. Então, voltando para a imersão, ele veio com um conteúdo que fez muito sentido para mim. Quando você, vou começar já aqui, contar aqui o ouro para vocês. Quando você for criar o seu canal, você não deve se preocupar com o nicho. Ele recomendou que você apenas deve começar a fazer vídeos. Faça vídeos sobre o que você gosta. Você deve criar vídeos sobre as suas experiências de vida, sobre o que você gosta de falar, sobre o que você gosta de ensinar ou sobre o que você está aprendendo no momento. Essas são as coisas sobre as quais você deve começar a falar no seu canal. E, ao longo do tempo, à medida que você começa a fazer vídeos sobre essas coisas que você gosta, a audícia começa a se identificar com algumas dessas coisas e os seus inscritos vão aparecer automaticamente. E você não perderá nunca a vontade de fazer vídeos. O segundo ponto que chamou a atenção foi a indicação do livro Roube como um Artista. Ou seja, ele disse para você fazer a famosa modelagem. Só que é uma modelagem reformulando, né? Então, você vai assistir vários vídeos sobre o que você quer aprender ou sobre o que você quer ensinar ou sobre o que você está aprendendo. E faz uma mistura, uma salada, que vai acabar saindo o seu roteiro único. A terceira coisa que ele passou foi uma dica massa sobre o MrBeast, né? Se você também não conhece o MrBeast, precisa entrar no canal dele. É o canal mais famoso aí do mundo, que tem mais inscritos no mundo, que gera mais dinheiro no YouTube. Então, ele deu uma super dica de chegar no número de 100 vídeos e sempre evoluir de um vídeo para o outro. Então, todo dia que você fizer um vídeo, você vai evoluindo mais uma coisa. Outra coisa que ele passou lá é que CO é bullshit. Ou seja, para os leigos, né? CO é colocar aquelas tags, né? E ele falou que você... Se você quiser, você coloca. Se você quiser, você não coloca. Mas que isso não faz muita diferença na entrega dos vídeos, né? Pois o algoritmo do YouTube, ele já está mega avançado. E mesmo que não coloquemos nada, ele entrega para a pessoa... Eu confesso que eu sou meio apegada às tags. Eu sempre coloco uma tagzinha ali. Eu não sei. Eu não sei. Eu fico mais feliz se tiver uma tagzinha ali. Mas talvez eu comece a fazer alguns testes, né? Esse talvez seja o meu primeiro vídeo sem tags. Vamos ver. Ele também mencionou a tríade de ouro, que é você ter uma thumb, que é a capa do vídeo, né? Que gere curiosidade. Um título sexy. Sim, ele usou essa palavra. Sexy. E a intro do seu vídeo tem que ser bem dinâmica. A última estratégia que ele passou, eu vou fazer agora, aqui neste vídeo. Se você entendeu, esse canal, a partir de hoje, não será mais um canal nichado. E sim, um canal de ensinamentos diversos. Uma forma de você me ajudar nisso é comentando o seu ponto de vista, aqui embaixo do vídeo. Comenta o que você sabe sobre o YouTube e esse novo jeito de produzir conteúdo. Alguns criadores estão chamando de eu nicho. Apesar de não precisar aparecer, apenas criar vídeos com o que você acredita ser a verdade. A sua verdade, né? Se você quiser, pode até divulgar um vídeo seu, onde você ensina algo importante. Que eu vou ter aí o maior prazer em assistir e comentar o que eu acho, tá? Bom, dito isso, já vou te contar também um pouco sobre o que estou aprendendo no momento. Que é monetizar no YouTube, sem aparecer através de canais Darks, né? Eu tenho três canais em desenvolvimento. Sendo que dois deles, eu já ganho diariamente como afiliada. Então, em breve, eu venho aqui trazer para vocês a minha experiência sobre esse assunto. E se por acaso você quer saber como ser um afiliado na gringa, anunciar no Google Ads, aqui tem uma série de vídeos sobre esse assunto. Então, eu vou deixar a aula 1 aqui na tela. Eu sou a Jennifer Formiga e muito obrigada pela sua atenção.